Mensagem dia 29 do 6 de 1998 Os ouvidos ouvem, mas o coração não guarda as minhas palavras Quando eu disse, Pedro, ainda hoje me negarás três vezes Ele duvidou, assim são os sacerdotes de hoje Sabem de meus mandamentos, mas a maioria não pratica Está sendo muito difícil encontrar um padre que põe a sua veste E que guarda os meus preceitos, pois julgam ser o mais certo assim como vem vindo Meus sacerdotes queridos, como é capaz de dizer na Santa Missa Que nenhum dos fiéis deve desobedecer a Deus? E a sua obediência onde está? Os teus ouvidos só servem para me ouvir Já não leste a passagem daqueles dois irmãos onde o pai perguntou Filho, faça isso que vou te mandar Faço, pai, mas não fez O outro que disse que não ia, esse veio a se arrepender e fez Quando juraste o teu celibato, renunciaste a tudo por mim Mas estou vendo que mais da metade estão se distanciando das normas diante de mim Lembre-se que tudo eu posso ver Não há nada escondido que os meus olhos não possam ver Renunciem, meus filhos prediletos, as coisas deste mundo Olhem para João Paulo II Ele continua firme diante de mim Porque já sabe que ele é o último dos papas Jesus Meus queridos sacerdotes Como são capazes de dizer na Santa Missa Que nenhum dos fiéis deve desobedecer a Deus? E a sua obediência onde está? Jesus está reclamando aqui da falta de obediência dos sacerdotes para Deus Muitos com a desculpa de que tem que obedecer o bispo Desobedecem a Deus Olha o que ele falou aqui São Pedro negou ele três vezes Assim são os sacerdotes de hoje Sabem dos meus mandamentos Mas a maioria não pratica Essa semana eu recebi aqui em casa Pessoas que vieram pela primeira vez conhecer a obra Conhecer o profeta Eles viram na internet e vieram conhecer Um casal de caxias Ontem um casal de balneário E duas senhoras de navegantes Eu mostrei a capela Mostrei a igreja Contei a história do pai Acharam tudo bonito Não tem como negar As mensagens falam tudo o que está acontecendo Alguns perguntaram Mas não tem padre? Eu disse não tem padre Eu disse não tem padre O último que estava aqui era O penúltimo, né? Era muito petista Totalmente contra as leis de Deus Aquele que é petista, né? E depois vieram outros sacerdotes Mas com outras ideias Um querendo dar preço nas coisas Outro não querendo usar batina Outro uma coisa, outra outra Não obedecem os mandamentos de Deus Não obedecem as leis de Deus É por isso que a igreja está virada como está É por isso que a maioria está com o Francisco Porque eles querem fazer o errado Eles preferem o pecado Não se lembram que Deus é justo Olha o que diz no livro do Eclesiástico Falsa segurança Quando a gente lê as mensagens A Sagrada Escritura Quando a gente fala no programa Muitos podem pensar Quem são vocês para falar? Para querer ensinar a gente? Nós não somos nada Somos todos iguais perante Deus A diferença é Nós acreditamos na Sagrada Escritura Nós acreditamos nessas mensagens Que confirmam a Sagrada Escritura Essa é a única diferença nossa Vocês infelizmente não acreditam mais em Deus Porque se acreditassem Vocês teriam temor a Deus Vocês sabem que é Ele que manda Ele é o dono de tudo Essa é a diferença Vocês não temem mais a Deus Não amam a Deus Olha o que está escrito no livro do Eclesiástico Falsa segurança Se vocês não acreditam nas mensagens Peguem a Sagrada Escritura E leiam ela Tudo vai se cumprir Deus não muda É o mesmo de ontem De hoje Será para sempre Prestem atenção sacerdotes É para vocês que Deus está falando nessa mensagem Renunciem meus filhos prediletos As coisas desse mundo Olhem para João Paulo II Ele continua firme diante de mim Porque sabe que é o último dos papas Quando ele deixou a terra Ele deixou no seu testamento escrito Não deixo nada a ninguém Roma foi desligada do céu João Paulo II sabia que era o último papa Escolhido por Deus lá de Roma Falsa segurança Prestem atenção vocês sacerdotes E muitos leigos também que se agarram no dinheiro Preferem o mundo do que Deus Não contes com riquezas injustas Não digas tenho suficiente para viver Pois no dia do castigo e da escuridão Isto de nada te servirá Quando te sentires forte Não te entregues as cobiças de teu coração Não digas como sou forte Ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos Pois Deus tomará sua vingança Não digas pequei E o que me aconteceu de mal Pois o Senhor é lento para castigar os crimes A propósito de um pecado perdoado Não esteja sem temor E não acrescentes pecado sobre pecado Não digas A misericórdia do Senhor é grande Ele terá piedade da multidão dos meus pecados Pois a piedade e a cólera São nele igualmente rápidas E o seu furor visa aos pecadores Não demores em te converter ao Senhor Não a diz de dia em dia Pois sua cólera virá de repente E ele te perderá no dia do castigo Atenção sacerdotes que se agarram no dinheiro Estão traindo a Deus pelo dinheiro Não tem quietes à procura de riquezas injustas De nada te servirão no dia do castigo e da escuridão É Deus que está falando Olha É a Sagrada Escritura É a Bíblia Católica da Ave Maria Vocês não acreditam mais na Sagrada Escritura? Quando as mensagens falam que haverá os dias de trevas Vocês dizem que é mentira Quando as mensagens falam para a gente se preparar Porque Deus está voltando Vocês dizem que nós somos loucos Larga dessa hipocrisia de dizer que é sacerdote Então e para de levar as pessoas para o inferno Se vocês não querem ir para Deus Saiam do altar Parem de enganar as pessoas Quanto mais almas vocês tirarem de Deus Mais fundo vocês vão para o inferno É triste mas é verdade Muitos estão vendendo a sua honra A sua dignidade de sacerdote Vocês são filhos prediletos A Nossa Senhora apareceu no mundo todo Chorando E chamando vocês de filhos prediletos Nessas mensagens Jesus fala Toda a trapaça que está no Vaticano E mesmo assim ele chama de meus filhos prediletos Convertam-se Olha o que Jesus fala Renuncie meus filhos prediletos As coisas desse mundo Ao dinheiro, a vaidade, a fama, ao nome Muitos sacerdotes já vieram aqui conhecer essa obra E não assumem por quê Porque tem vergonha Vergonha A verdade é essa Não querem se rebaixar para um homem simples Mas não é para ele Ele não era Deus Ele era apenas um anjo de Deus Um profeta escolhido Como todos os outros foram Pessoas simples Mas honestas Não tinham medo de falar a verdade Na hora que era preciso E vocês acham que agora não é preciso falar a verdade? Nesse mundo podre que está Nessa igreja católica caindo dia a dia Vocês acham que não precisaria de um profeta? Querem ensinar a Deus A hora de mandar um profeta falar a verdade? Não tem quietes à procura de riquezas injustas De nada te servirão No dia do castigo e da escuridão Ninguém vai escapar da mão de Deus Não digas a misericórdia do Senhor é grande Ele terá piedade da multidão dos meus pecados Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas E o seu furor visa os pecadores Muitos sacerdotes hoje falam para as pessoas Não Não se preocupa Deus já pagou na cruz Nossos pecados Não precisa se confessar Abençoa o homossexualismo Vocês são loucos Como aquela senhora falou ontem Eu falei para ela Tudo o que aconteceu com a vida do nosso pai E ele era taxado de louco A gente é louco Ela disse louco são eles Porque louco é aquele que desobedece as leis de Deus É a loucura que vocês estão fazendo Voltem enquanto é tempo Larguem esse dinheiro maldito Não tenha vergonha de falar a verdade Estamos no fim dos tempos A besta se sentou no trono santo Não podemos apoiar o erro Seja lá quem for Seja de batina Seja de hábito Se está errado Está errado As profecias têm que se cumprir Estão se cumprindo Deus falou que se não abreviasse esse tempo Não escaparia ninguém Vocês acham que vai vir uma pessoa boa ainda Para governar em Roma O que há de ser das nossas crianças Elas estão sendo Ensinadas nas escolas A se transformar Homem e mulher Mulher em homem O diabo está solto E vocês acham que vai melhorar Vocês ficam falando nas igrejas Para as pessoas Queimarem as mensagens Não acreditarem nas aparições de Nossa Senhora Vocês acham que vai sair barato isso para vocês? Acham mesmo que a misericórdia do Senhor é grande Ele terá piedade de seus pecados Pois diz aqui na Sagrada Escritura A piedade e a cólera neles são igualmente rápidas O seu furor visa os pecadores E primeiro serão aqueles que estão na igreja Primeiro julgados seremos nós Os sacerdotes primeiro lugar Depois os consagrados As pessoas que sabem da verdade Seremos julgados pelo nosso conhecimento Aquele que não sabe o pecado Não é tão grande Mas nós Nós religiosos Eu sou só uma leiga Mas me considero uma religiosa Nós seremos julgados primeiros Muito mais os sacerdotes Os bispos Os cardeais Vocês estão vendo o que está acontecendo A gente acompanha as notícias Monsenhor Viganô Lá dos Estados Unidos Vai ser julgado o mês que vem por Roma Por quê? Porque ele está dizendo para o Francisco renunciar Porque ele está errado O que ele está fazendo é errado Ele está falando abertamente a verdade E vai ser julgado e condenado por isso E daí? Vai ser condenado e julgado pelos homens Não por Deus Que pede para que a gente fale a verdade Custe o que custar Olhe para a vida dos santos Olhe para a vida dos profetas O último Aqueles que vocês dizem que foi o último O que ele fez para morrer Denunciou adultério Foi por isso que cortaram a cabeça Daquele que vocês dizem que foi o último profeta São João Batista E agora vocês dizem que pode se casar Duas, três vezes Abençoa o homossexualismo São hipócritas vocês Porque vocês chamam de santo Aquele que foi degolado Por falar a verdade Adultério é pecado E agora vocês dizem que não é Até quando vocês acham que Deus vai suportar essa hipocrisia Dentro da sua casa Acordem sacerdotes Não fiquem ofendidos com as mensagens Não se sintam rebaixados Ai da alma da qual o Senhor não fala mais Aproveite enquanto ele está falando Se a gente fala Porque a gente ama vocês Não somos melhores do que ninguém Eu me lembro de um dia O pai aqui em casa Tentou dar um livro Para uma tia minha E ela não aceitou Ele disse Eu só queria que vocês fossem felizes E eu digo o mesmo A gente só queria que vocês fossem felizes Eternamente Porque esse mundo não é nada Esse dinheiro que vocês estão ganhando Não serve para nada Acordem sacerdotes Voltem para Deus Deixem de ser orgulhosos Dinheiristas A igreja aqui está sem padre Porque vocês são dinheiristas Vocês são orgulhosos Olha a bondade de Deus Deixou o diabo tomar conta de Roma Mas não nos deixou abandonados Escolheu um homem simples Fez uma igreja aqui para vocês E vocês não querem Vocês querem dinheiro Querem fama Para quê? Vai durar quanto tempo isso? Acordem quanto é tempo? Nós não somos nada sem Deus Lembrem-se Um sacerdote nunca vai sozinho Seja para o céu ou para o inferno Se vocês não obedecerem a Deus Vocês vão levar muitas almas para o inferno Olha a responsabilidade de vocês Acordem enquanto é tempo Os ouvidos ouvem Mas o coração não guarda as minhas palavras Jesus falou isso para o profeta Em 1998 Vocês falam Mas vocês não obedecem a Deus Vocês falam para o povo Mas vocês não fazem o que Deus pede Por isso vão se perder muitas almas E aquelas almas que vocês perderem Vai custar caro para vocês Voltem enquanto é tempo Escutem o profeta Ele não queria nada mais Do que a salvação das almas de vocês Do que a salvação das nossas almas Escutem Esse foi o último profeta Deixe-me ver